Na hora do adeus Dói mais que o teu silêncio Na hora do adeus Não inventes palavras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Agora vocês comigo Dado só um baixo e um último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Vais de pensar que ainda me queres Na hora do adeus Na hora do adeus Amor nada me diga Saber para quem tu vais Dói mais que o teu silêncio Na hora do adeus Não procures mentiras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Agora Dá-me só um abraço e um último carinho Diz-me só um último carinho Diz que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me só um último carinho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Dá-me só um beijo E o último carinho E o último carinho E o último carinho Diz que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Faz-me pensar que ainda me queres Faz-me pensar que ainda me queres Faz-me pensar que ainda me queres Faz-me pensar que ainda me queres